A nossa fonte está setada aqui, o nosso sensor, como vocês podem ver, está baixo ali, né? Reservatório seco, só ficou um pouquinho de água ali. Vamos ligar aqui de novo e vamos ver aí toda a mágica acontecer mais uma vez. Vamos lá. On-off, setado ali 12V, 1A. Ligando agora. E ele começa a funcionar. Esse motorzinho é show de bola, né, pessoal? Fala aí, o bicho é potente, viu? Muito bom, vamos ver agora. A console nível desligou automaticamente, né? Se você precisa de uma solução simples como essa, né? Recomendo demais que você utilize esse sensor aqui, ó. Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês que me acompanham aqui no YouTube Brasil e no restante do mundo afora. Meu nome é Ony Von, estou no canal Certec. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Vocês podem ver que a minha bancada aqui está parecendo bancada de feira de ciência. Vocês lembram? Na época que vocês estudavam lá no ensino médio, vocês lembram da feira de ciência? Era um show à parte, era muito divertido poder participar. E a gente achava que aquelas experiências eram as coisas mais tecnológicas do mundo, né? Feira de ciência sempre era sinônimo, né? De tecnologia, de inovação. Era show de bora. Eu sempre gostei de feira de ciência. Mas o projeto aqui em questão não é nada relacionado à feira de ciência, mesmo que poderia até ser. O que é que nós temos aqui? Eu quero mostrar para vocês nesse vídeo que é mais uma possibilidade para você utilizar o sensor de nível de água, né? Eu já fiz alguns vídeos falando sobre sensores, né? Aquele sensor de nível tipo boia. Ele é assim, quando o nível vai subindo que fecha, aí fecha os contatos e manda lá para o dispositivo que você tiver o sinal de que o nível foi alcançado. E desta vez o que é que eu vou utilizar? Deixa eu só chegar a câmera aqui um pouquinho mais perto para explicar para vocês. Desta vez nós vamos utilizar o nosso sensor com o módulo relé. Módulo relé aí que vocês estão cansados de ver experiências aqui no YouTube e aqui no meu canal. Eu não sabia, mas acabei descobrindo o que dá para você utilizar o seu sensor juntamente com o seu módulo relé. Vocês podem ver aqui que esse modelo de módulo relé, ele tem três pinos. O primeiro pino aqui é o VCC. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Fica melhor de entender, não é verdade? Vamos lá. Então ele tem três pinos, né? Esse primeiro pino aqui é o VCC. Quando você pegar o módulo sensor 1, quando você tiver em mãos um módulo relé como esse, você vai ver aqui que tem a legenda. Esse primeiro pino é o VCC, o segundo, o segundo pino aqui é o GND, né? E o outro pino aqui é o IN. Como é que vai ser essa ligação? Esse módulo relé aqui é um módulo relé de 12 volts, mas você encontra no mercado módulo relé de 5 volts, 12 volts e 24 volts. Eu não sei se tem com outras tensões, mas esse modelo aqui eu conheço nessas três tensões, 5, 12 e 24. Então, aqui você vai alimentar com 12 volts, aqui será o GND, o negativo, né? E esse outro pino aqui será o pino de sinal. Como é que vai ficar a nossa ligação? Um dos terminais aqui do nosso módulo... Agora, deixa eu tirar um pouquinho o zoom. Vocês percebam, como eu já havia mostrado, o nosso sensor de nível, ele tem dois terminais. Um desses terminais, você será conectado aqui no pino IN, do seu módulo relé, e o outro terminal será conectado no GND, né? Aí, no caso, eu poderia conectar os dois aqui, mas como eu terei diversos fios ali, eu preparei uma outra conexão, mas a conexão é essa. Você vai conectar o GND aqui, aliás, um dos terminais do sensor de nível, você vai conectar no IN e o outro terminal no GND, e aqui você alimenta com 12 volts. É muito simples. Aí, o que foi que eu fiz? Deixa eu tirar o zoom mais uma vez. Como vocês podem ver, eu tenho dois reservatórios. Esse reservatório aqui é que vai mandar água para esse, né? Olha lá, tá vendo? Tem essa encarnação. Esse reservatório aqui, ele vai... Eu coloquei o motor, esse motor é um motor submerso. Esse motor é excelente. Vou disponibilizar para vocês aí na descrição do vídeo o link para que vocês adquirem esse motor. É muito bom. Ele funciona com 12 volts, esse motor, e tem uma força espetacular. Então, aqui será o meu... Aqui vai simular o meu reservatório principal, né? Onde terá o meu motor. Esse motor vai... Vai jogar a água aqui por essa tubulação, ó. Né? Até aqui para esse outro reservatório. É esse reservatório aqui que eu preciso que ele tenha um limitador, né? Um sensor de nível. E como vocês podem ver aqui do outro lado, Aqui eu fiz um furo nesse reservatório, né? De plástico. E conectei o meu sensor aqui. E todas as vezes que o motor for jogando água para cá, Que daí a água chegar no limite do sensor, Ele vai fazer parar automaticamente lá o nosso motor, né? Então tá aqui. Vem por essa tubulaçãozinha. E aqui... E aqui por trás, pessoal, eu coloquei esse outro motor. Coloquei uma chavezinha, liga e desliga. Porque esse motor, né? Como eu quero mostrar para vocês o funcionamento completo. Eu coloquei a mangueira aqui embaixo, ó. Tá vendo? Aí esse motor vai puxar através dessa mangueira aqui a água. Que chegou aqui só para eu mostrar para vocês, né? Vai pegar a água, vai jogar por essa outra mangueira aqui. De volta para o nosso reservatório, né? Então, aqui ficam as ligações, ó. Aí aqui eu coloquei esses dois bornes, né? Porque como são muitos fios, Aí eu preciso desses dois bornes aqui para fazer a derivação dos terminais. Esse bornes aqui vai ficar com os terminais, os GNDs, né? E esse bornes aqui vai ficar com os terminais positivos, os 12 volts, né? E aqui tem a conexão do motor que está dentro desse reservatório, que está aqui no nosso relê. Então, vamos só colocar água aqui dentro. Eu vou colocar água aqui dentro. Vamos ligar aqui a nossa fonte e vou alimentar esse projetozinho com essa fonte aqui, ó. Essa fonte de bancada. E a gente vai ver ele funcionando. Aguarda aí que eu vou buscar água. Certo, pessoal? Tudo ligado, né? Tudo conectado certinho. Agora vamos dar um play aqui, ó. Dar um on-off na nossa fonte para a gente ver o sisteminha funcionando. Vamos lá. Um, dois, três. Funcionando. Olha lá. Está pegando a água daqui e botando para cá. Se ligue, ele vai fechar aqui, ó. Repara, viu? Aí a bomba vai parar automaticamente. Está vendo lá que legal, pessoal? É? Que show de bola. Que show de bola. Agora, vocês vejam, né? Ele... O negócio fica automático. Para um projeto simples, de controle de nível simples, essa solução é uma solução perfeita, né? Porque você vai gastar mixaria para fazer o negócio, né? Você vai gastar o quê? Vai gastar um sensor de nível e um módulo relê, né? E mais nada, né? Ó. Você vai gastar o módulo relê em um sensor de nível. O que é que você vai gastar? E uma fonte, né? Uma fonte de 12 volts. Agora, vocês vejam como é que o projetinho aqui, a configuração do projeto vai ficar assim que eu ligar essa bomba aqui. Repara, viu? Olha, eu vou ligar essa bomba aqui, ó. Nesse botão. Vamos lá? Um, dois, três, ó. Ó. Ela está puxando a água para cá. Está tirando a água daqui, ó. Desse reservatório. Aí, a outra bomba é a irmã d'água também, ó. Olha lá. Essa bomba está puxando a água daqui, ó. E a outra está jogando, ó. Olha. Todas as vezes que alcança o nível, desarmar lá o relê, ó. Ó. Desarmou. Está puxando a água daqui, ó. E assim sucessivamente. Show, 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 show de bola. Pessoal, agora retomei com a água para cá, né? Usando esse motorzinho aqui, ó. Está conectado aqui. Puxei a água que estava toda aqui. Coloquei de volta aqui, ó. Nesse reservatório, beleza? A nossa fonte está acertada aqui. O nosso sensor, como vocês podem ver, está baixo ali, né? Reservatório seco. Só ficou só um pouquinho de água ali. Vamos ligar aqui de novo e vamos ver aí toda a mágica acontecer mais uma vez. Vamos lá. On-off, acertado ali, 12 volts, 1 ampere. Ligando agora. E ele começa a funcionar. Esse motorzinho é show de bola, né, pessoal? Fala aí. O bicho é potente, viu? Muito bom. Vamos ver agora. A console nível desligou automaticamente, né? Se você precisa de uma solução simples como essa, né? Recomendo demais que você utilize esse sensor aqui, ó. Muito, muito, muito bom, né? Muito bom. Show de bola. Então, tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários. Digam o que foi que vocês acharam. Digam o que vocês acham que poderia ser modificado. O que poderia ser melhorado nesse projeto. Eu quero ouvir vocês. Tá bom? Olha lá. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.